2020 foi um ano desafiante. Um ano em que tivemos muitas saudades da escola e de brincar juntos. Vimos o mundo ficar de pernas para o ar. Tivemos muito tempo para pensar e dar importância ao brincar, à escola e aos amigos. Começámos a ver o mundo de outra forma e a pensar, pensar, mas acima de tudo a sonhar. Imaginámos juntos a escola como ela poderia ser. Montámos um plano, sonhámos com uma macaca espacial, um sítio para saltar à corda, um campo de futebol e mãos à obra. A revolução começa agora. Juntámos-nos, conseguimos tornar os sonhos em realidade e brincar. Brincar, pois não há nada como brincar. O sonho aconteceu e do nada quando voltámos à escola estava cheia de brinquedos ao ar livre, com espaço para nós e para os nossos amigos, cheia de coisas divertidas, onde juntos podemos estimular a criatividade e a imaginação. Porque sabiam que brincar é importante para o nosso desenvolvimento? Conseguimos ganhar a revolução do brincar no ano em que mais sonhámos. Brincar juntos. Brincar juntos. Brincar juntos. Obrigado.